Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Caso você não esteja encontrando o gravador de tela aqui no seu dispositivo Não aparece aqui, ó Então nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como resolver isso, certo? Não aparece gravador de tela E também não vai aparecer aqui nos apps, né? Não tem um aplicativo de gravação de tela aqui Ele fica como um atalho aqui do sistema Ele fica aqui, galera Você der essa barra de notificações Aqui os ícones E ele fica aqui, certo? Só que no caso não está aparecendo, olha só Pra você resolver isso, basta você clicar aqui nesses três pontinhos Clicando ali, pessoal, você vai clicar em editar botões E aí você vai procurar o gravador de tela aqui, ó Nesses que estão desativados Ó, no caso daqui, ele, ó A gente vai ativar ele A gente vai segurar em cima dele E descer aqui pra baixo Pronto, feito isso, só clicar em concluído E agora a gente já tem o gravador de tela aqui Certo, pessoal? Olha só A gente está agora com o gravador de tela É só clicar em cima E aí já tem as opções de gravações aqui Vou gravar o meu som e o microfone Iniciar a gravação, ó E já está aqui pra gente conseguir gravar Beleza? Está já gravando de boa Então basicamente é isso, pessoal Caso você não estava encontrando o gravador de tela Não estava aparecendo Então aí É esse o vídeo de hoje Até a próxima Tchau, tchau